Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje esse vazinho, espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Vou usar uma tesoura, uma agulha de crochê de um milímetro e meio, linha Rayotech, essa aqui é da Grossa. Eu vou usar esse vazinho, acabei de gravar um vídeo ensinando como que eu fiz, e linha mágica, essa linha mágica, que se você não tiver, pode usar linha de overlock. Vou usar esse arame número 24, já veio assim ó, capadinho, pistilo, vou usar uns pedacinhos de isopor, fita floral, fita floral, vou usar lã e cola kit. Eu vou fazer uma laçadinha, vou fazer aqui uma, essa primeira eu não conto, então eu fiz uma correntinha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, prendo essa aqui. Vou segurar nessa daqui ó, e vou fazer uma, duas, três. E aqui eu faço um ponto alto, no próximo um ponto alto. Pra cada ponto de base eu vou fazer um ponto alto. Cada pontinho eu faço um ponto alto. Cheguei no último, um ponto alto. Faço três correntinhas, vou virar. Aqui eu faço um ponto alto. Um ponto alto pra cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Chegando aqui eu fiz três correntinhas, ó, vou virar aqui e vou fazer um ponto alto nesse espaço aqui. Vou fazer três correntinhas, três correntinhas, aí eu vou no próximo ponto e vou fazer dois pontos altos. Então, fiz um, faço mais um. No mesmo espaço, dois pontos altos. Faço três correntinhas, vou no próximo ponto, um ponto alto e mais um ponto alto. Três correntinhas, vou no próximo ponto. E faço um ponto alto no mesmo espaço. Três correntinhas, vou no próximo ponto, faço um ponto alto no mesmo espaço, um ponto alto. Três correntinhas, dois pontos altos no mesmo espaço, três correntinhas, dois pontos altos no mesmo espaço. Três correntinhas, dois pontos altos no mesmo espaço, agora aqui eu faço uma correntinha, corto, vou puxar aqui, ó, faço mais um corte, pego o isqueiro, ó, venho aqui onde eu comecei, e vou fazer um corte. Ficado assim. Ficado assim. Pra cada flor, vocês vão fazer dois. Dois iguais, tá vendo? Vou pegar aqui. Vou pegar quatro pistilhos, só quatro já tá bom. Pego o arame, ó, e eu vou vir com o pistilho aqui, pego a linha, ó, e eu vou enrolar essa linha aqui. Ficando assim, ó. Pego agora aqui, ó, a parte da flor, enrolo. E eu vou enrolar essa linha aqui. Tá enrolando bem forte aqui, ó. Pego o outro, venho nesse lado, ó. Segura aqui, ó, e vou enrolar, ó. Pronto. Quebre a linha. Aí, vai ficar assim. Pego a fita floral. Aí, eu venho aqui. Corta agora esse pedacinho. E vocês vão fazer várias florzinhas dessa daqui. Quantas vocês quiserem, né? Pra fazer o qualão, vocês vão fazer alguns pomponzinhos, ó. Aí, vocês vão enrolar aqui. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis vezes tá bom. Aí, eu vou tirar da minha mão aqui. E vou enrolar aqui no meio. Aqui é como se fosse uma graminha. Pra fazer com esses pomponzinhos aqui. Se vocês tiverem folhas de flores sintéticas, também, vocês podem estar usando pra deixar mais bonitinho o vaso. Eu tenho umas folhinhas ali, eu vou pegar elas pra tá colocando. Eles vão fazer vários pomponzinhos assim. Olha, o isopor eu cortei, tá tudo torto, tá vendo? Vou passar cola. Eu cortei aqui esse pedaço, eu passo cola. E vou colar ele aqui. Aí, eu vou pegar outro pedaço e venho aqui, colo ele aqui também. Ó. Vou colar mais um pedacinho aqui. Vai ficar assim o vazio, ó. Aí, vocês vão pegar as flores, passa cola aqui, ó. E coloco aqui no isopor, ó. Ó, tá vendo? Vai colocando aqui. Ó. Tem várias flores, eu fiz várias. Vou passando aqui a cola. E vou... E vou... Olha, eu já colei aqui as flores. Olha só. Colei, colei esse galhinho aqui de um lado e do outro. Vou pegar o pompom, vou passar cola no pompom. E vou cobrir aqui, ó. Vou vir colar ele aqui dentro, ó. No isopor. Pra cobrir o isopor. Ficar o tipo umas grampinhas, umas graminhas aqui. Passo a cola. Ó. E cola ali, ó. E assim, vocês vão preencher toda essa parte com as graminhas, né? Com a ló. Pronto, já colei as graminhas. Olha só como que ficou lindo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula.